Sao, família! Deixa o like, se inscreve no canal pra tá fazendo parte da família, hein? Valeu, vambora ver aí a Camilinha dando prejuízo pro Ito. Vamos marchar, vamos marchar essa sextona. Começou a contar, viu, já. Não, mulher! Uou, maquiagem! Ai, meu Deus. Ele falou que eu der mais 10 minutos de maquiagem, não? Não. Minha maquiagem já tá bom. Não, vamos, vai, né? Vai ter um bom que eu vou fazer hoje. Vamos ter que ser feito também. Perfume você só vai usar a cancelete, sua... Sua... Eu sei, mulher, eu tava gritando, é porque eu não vim na farmácia, né? Ô, mulherzinha, tava gritando. Eu ia trocar já. Como é que tem? Eu adoro. Pô, eu adoro, manda aí umas coisas. Ai, dando cabimento e traz um carrinho. Obrigada, moça. Eu adoro. Qualquer dúvida pode estar... O que é isso? Como esse daqui tem isso aqui, então eu vou comprar esse aqui. Vou comprar isso. 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 E esse? Isso é shampoo, é refil no canal. Depois a gente compra mais. Não é isso? É. Pronto, né? Façou o sabonete e já era. Ai, eu quero esse aqui também. Mas aproveita. Tem mais pontos, aproveita logo. É, tá bom. Só pra pegar, minha filha, pegue logo suas coisas. É a vantagem de quem tem mais pontos. E ela já pegou o celular do Pixel ali, ó. Então eu tenho moral mais de nada. Quem tem mais pontos não pode emprestar nada. Se emprestar, o que você emprestou fica pra pessoa. Não, mulher. Tava brincando de emprestar nada pra ninguém. Pronto. Porque tem que ter vantagem esses pontos. Porque o povo lá em casa quer cagar na minha cabeça porque uma compra, aí todo mundo usa. Não é assim mais não. Acabou-se. Acabou-se. E assim vai fazendo. Tá bom, Camila. Já foi mais de 10 minutos, né? Não, mulher. Pera aí. Fechou. Que é isso, hein? É nóis. Eita, começou agora a outra de duas horas. Aí vai ser barbado. Os íntimos. Tu pegou o íntimo. Gilete, Camila. Pegou pra vocês. Fecha a barba. Calma, mulher. Eu tô nas minhas coisas ainda. Viu? Pode ficar um pouquinho? Fica. Entendeu? Eu sou. Uhum. Ficou, né? Pra fazer... Oxe, mulher. Já chegaram a corra de higiene. Mas é a corra de comer, né? Comprei cabonete, desodorante. Como é que tem só a bunda dentro? Ó, o farol. Pra só a barba ficar com os caranguezo. E os bimboezinhos, né? Destaque. É. Você tá a vontade. O básico de Camila. Se mistura esse básico, que é todo mundo assim. Porque tem umas coisas que eu não vejo eles usando. Tem. Passa aqui no centro, compra uma mala pra pônda. Eita, faltou o fio dentro. É engraçado. Deixa eu levar pra ali. Aí vamos começar agora nas corras das crias. Aí nas corras das crias, ela vai comprar o essencial. Pode ser. As corras das crias, o essencial. Aí cada um deles, além das corras essencial, mandou uma lista de coisa pra Camila. Aí Camila vai decidir o que leva dos extras pra eles. Que é a vantagem dela de ter mais pontos. Que mais pontos na casa é ajudar a mãe, né? Porque ele não quer ajudar e quer ter mordomia. Já foi seu tempo. Pera, moleque. Já foi seu tempo. Tá passando. Já foi o tempo. Já foi o tempo. Já foi o tempo. Tão bonita. Tão bonita. Tão bonita. Tão linda. Não. Mas eu voltei lá. Tem coisa que a pessoa não é obrigada a passar, né? Nem eu sou, né? Dá tempo, né? De eu sair fora. E eu sair mais fora também. Bom, mulher. A senhora tá mais dentro que eu. Nossa senhora. Acabei de falar outra. Agredindo. Na farmácia. Ah. Tem mesmo, meu amor. Tem mesmo. Vai, vai pra você. Vai, vai pra você que não achou outra linda de mim, meu amor. Esperança de sair daqui, ó. Um marido enchendo... Um quase marido enchendo o saco. Uma menina que não tem limite. Quem não tem limite? Você tem essa cadeira aqui, ó. Vou ficar. Não vou me estressar. Eu já não vou me estressar. Ó, Euron. Sabe... Não tem a rodela? Desce teu dedo indicador assim nas costas deslizando, ó. Quando tu achar o buraco, tu... Eu jurar a você que no próximo destaque que você tiver... E pior que ela tá sendo o destaque desse mês também. Camila. Agora você passou no centro pra duas malas. Não é não. Esse peito não é mulher de ruim, não. Tá, não é não, moça? Ó aí, mulher que concordou. Tem câmera aqui. Tô procurando a mulher. Tem que ligar a câmera. Quer fingir que é super... Ei, menino. É a riada dos quatro pneus. Tem que aceitar. Olha, liguei. Tava aqui querendo um cheiro, pedindo desculpa. Porque ele tem umas brincadeiras horrorosas. Não sei se os machos de vocês são assim. As brincadeiras de nome. E não sei o que. Melhorou. Igual eu também melhorei. Mas umas brincadeiras que não é bonita. Pera ainda. Pera ainda. Aí no meio de um polvo. Nós com umas brincadeiras tão baixas. Numa farmácia. O povo ouvindo. Fiquei com vergonha depois que eu vi o nível da brincadeira. Eu me sentei. Não, não. A senhora não tava falando aí. Ai, espira. Hoje quem bateu a meta do dia? Quem foi? Sou eu. Irlandia aqui na Rede Farma. Vem pra Rede Farma que a Irlanda hoje, ó. Já bateu a meta, menina. Vamos embora fazer a foto com a Irlanda. Bora, chego já aqui. A minha terra chama prejuízo. Eu digo o prester diz o quê? Juízo! Isso, eu quero virar aqui. Ela não vê preço. Ela vai pegando de câmera. Atenção. Vou. Vamos, vamos pegar. Ixi, eu tô em pânico. Ela não quis saber não. Ela não tá levando umas coisas pra terra ainda. Espeito. Ai, meu Deus. É pra me maquiar? Olha isso aqui. Vamos ficar brigando com a menina lá. Vai pra cá. Dia de domingo. Uma hora dessa. Eu caio de novo numa cilada. De quem? De quem? Não, eu vou comprar só umas coisas. Não vou exagerar demais não. As corras de câmera deu três mil. Juntando a todo mundo que ela comprou. Mesmo ela comprando que ela comprou. Uns extras pra cada um ela comprou. Comprou as máscaras, as corras das meninas. Deu quase três mil as corras de todo mundo junto. Totalizando seis mil. Desde domingo. Quem pagou? Eu. Deus abençoando e as pais girando, né? Acontecendo. Daqui a pouco eu deixo o link, viu? Já já solto o link. Eu tenho que recuperar meus dinheiros, né? Hoje tem mais sacola ainda. É rojão, viu? Isso aqui é tudo, né? Então? Uma, duas, três. Tudo. Vai pro quarto logo pra entregar logo as corras de cada um. Vem. Bora. Bora. Bora.